Bem-vindos, senhores, a mais uma série aqui da Nova Concursos. Eu sou o professor Thomas Ross, sou professor de informática para carreiras policiais aqui da Nova e nesta série estarei falando sobre algumas características da carreira de agente federal de execução penal do DPEM. Então, o que faz esse cara, esse profissional, esse funcionário público, esse policial penal, que hoje os quadros das carreiras dos antigos serviços penitenciários, tanto estaduais como federais, que é o caso do DPEM, hoje já são polícia penal. Então, estão aí as atribuições do agente federal de execução penal, que compete o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas. Ou seja, você vê que o agente federal de execução penal, ele também está atrelado, como diz aqui nessa descrição do cargo, a outras atividades de apoio, atividade técnicas ou de âmbito administrativo. Logo, aqui eu já vou tirando essa dúvida que muitas pessoas perguntam. Ah, o agente federal de execução penal, ele trabalha exclusivamente na atividade fim, que é na questão da vigilância, custódia dos presos? Não, especificamente. É um cargo, digamos, de agente. Quando você pensa agente, esse profissional tem que estar apto para realizar os mais diversos tipos de funções ali que forem necessárias à administração do órgão em específico. Ou seja, ele pode trabalhar num expediente administrativo. Se ele tiver perfil, tiver a formação necessária, pode desenvolver uma atividade técnica também, quer dizer, de inteligência, de tecnologia de informação, atividade de comunicação ou qualquer outra atividade técnica que seja necessária, que haja entendimento, que ele possa vir a efetuar essa atividade, conforme nós temos aqui, que existe essa abertura, além de outras atividades de apoio. Logo, é um cargo que muita gente não tem essa visão, que ele tem essa enorme possibilidade, uma gama muito grande de atribuições dentro desse órgão gigantesco que é o DPEM, porque o DPEM tem de tudo lá dentro. Se você for pegar o organograma, você tem desde comunicação social, serviço de inteligência penitenciária, de contra-inteligência, serviço de tecnologia da informação, sem falar na escola de formação, na ESP, em que você tem uma série de cursos ali muito bacanas, que estão sempre sendo atualizados, são cursos que são referência em situações de segurança pública, em disciplinas de segurança pública, em disciplinas policiais. Os cursos da ESP hoje são tidos realmente como referência entre os melhores cursos de formação que temos nesse âmbito federal. Estou falando andando lado a lado com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Lógico que será um concurso muito concorrido, e que você precisa tirar essas dúvidas para saber onde você está entrando, justamente por se tratar dessas características de ser polícia penal, agente penitenciário, já gera um pouco de... as pessoas ficam com um pouco de pezinha atrás, não sabem direito o que faz. Esse cargo é por isso que nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas e deixar tudo o mais claro possível. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Tem diversas dúvidas aí que vamos falar. E estou com vocês aí, professor Thomas Ross e a Nova Concursos. E não se esqueça de se inscrever no nosso Telegram aí do grupo. Tem um grupo no Telegram que é específico para o DEPEN. Beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição, vocês vão ver, para vocês fazerem parte do grupo, porque o grupo tem sempre material exclusivo só para o grupo. Muita informação ali que são informações essenciais aí para a sua aprovação e para o seu bom desempenho nesse certame. Vamos nessa então, juntos aí, no DEPEN. Força e honra, foca e fé. Namastê. No DEPEN, como é que é o horário de trabalho? Eu trabalho 24 por 36, por 72, eu trabalho 12 por 36, eu trabalho 40 horas semanais. Ah, estou a meu fogo de fim de semana. Então, beleza, vamos ver como funciona basicamente o regime de escala lá, que é uma coisa simples, que é um tipo de escala que é muito comum em qualquer serviço de natureza policial. Você tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar conforme as prerrogativas do cargo, num âmbito mais administrativo. Logo, se você está no setor administrativo de expediente, você vai trabalhar 40 horas semanais, provavelmente das 8 às 17, e folgar nos finais de semana. Como você também terá a possibilidade, conforme a sua lotação, o lugar onde você trampar, de fazer um regime de plantão mesmo. De repente, trabalhar 24 por 72, que às vezes é comum, um agente penitenciário fazer essas escalas direto. Lógico que ele tem os intervalos de descanso durante essas 24 horas. E isso é bacana também, porque se o agente penitenciário trabalha durante a noite, ele vai ter o adicional noturno, e isso já dá uma melhorada no salário. Porque vocês sabem, né? Você tem o salário básico, depois tem aquela gratificação de atividade penitenciária, tem o vale-refeição, e tem também esses adicionais. Um eventual adicional noturno vem muito bem a calhar numa situação dessas, beleza? Então, aguardo você para uma próxima dúvida aí, vamos para a próxima. Tamo junto! Como é o trabalho sendo mulher? Não houve nenhum tipo de restrição com relação a gênero na abertura do edital. Logo, as 294 vagas oferecidas para agente federal de execução penal são também para mulheres. Com o povo em ambos, então, que elas têm as mesmas atribuições do agente, quer seja na vigilância, custódia, tutela de presos, como também, se caso for necessário para o bem da administração, efetuar atividades administrativas, técnicas ou de apoio. Então, as mulheres, nesse caso, nesse concurso, estão sujeitas às mesmas intempéries, aos mesmos ônus e bônus que os homens. Hoje não tem mais essa diferenciação. Logicamente que dentro de uma instituição gigantesca como o Deppin, você tem setores específicos ali, no caso, para mulheres, transexuais, transgênese e outras classificações, porque hoje é precisa, por isso que justamente você tem essa versatilidade de você ter agentes mulheres também para trabalhar, de repente, em setores específicos, unidades específicas, pavilhões específicos para mulheres, bem como também, provavelmente, talvez as mulheres também, às vezes, tenham que fazer uma escolta e outros trabalhos que é comum de serem feitos lá no Deppin. Logo, você tem que estar, você mulher que quer ir para essa pegada, para essa briga, tem que estar preparada para tudo também e abraçar o que vier, porque a administração pública funciona assim. É, você trabalha, você como funcionário fica à disposição, onde você for necessário, quer seja Moçoló, Catanduva, Porto Velho, ou mesmo em Brasília, qualquer um dos presídios federais aí do Deppin, você será chamada e terá que fazer as mesmas atividades aí praticamente, beleza? Como é trabalhar com preso? Essa é a maior dúvida que as pessoas que estão investindo as suas energias nesse concurso, às vezes, ficam, né? Principalmente aquelas pessoas que estão vindo de uma outra área, que não tem muito a ver com o seguro nessa pública, ainda mais com relação à execução penal, né? Trabalhar dentro de um presídio federal. Lógico que isso é uma... Como qualquer outro trabalho, você vai desenvolvendo essa empatia, né? Digamos assim, no sentido de você se habituar ao ambiente. Logicamente que não é um ambiente leve, que ele é carregado. Pois no Deppin você sabe o tipo de perfil de preso que tem lá. São presos que vêm de outros estados, de presídios estaduais, normalmente presos que participaram de motins, ou líderes de facções criminosas, o Marcola, o Fernandinho Benamar, são esses caras que estão presos lá. E o Deppin, por se tratar de um presídio federal, por ter uma infraestrutura, um investimento maior aí da Justiça Federal, do Ministério da Justiça, ele também tem uma estrutura maior para que seja efetivamente cumprida a pena a rigor. E quando eu digo isso é porque ali, conversando com os próprios agentes penitenciários, eles vão te dizer que ali o preso mesmo, ele tem a sensação de que está cumprindo uma pena. Você não vai ter aquele problema de superlotação que é comum nos estados. Então você tem esses problemas de infraestrutura nas cadeias, nos CDPs, nos presídios estaduais. Lá você já não tem esse problema, são 208 presos ali, não passa desse número, não tem esse problema de superlotação. Os presos são submetidos a uma rotina de leitura, terapia, banho de sol. Então é tudo muito reloginho, não entra celular. No Deppin eles têm um histórico de nunca ter entrado no celular. Lá em toda a história do Deppin, que começa em meados de 2006, alguma coisa desse tipo, não tem nenhum tipo de problema de fuga, de motim, de evasão de preso. É referência em escolta à era de presos. Justamente para manter esse padrão de qualidade é necessário um investimento altíssimo, que se tem lá, que diga-se de passagem, que o curso de formação é um dos cursos de formação mais fortes, que é referência para todos os cursos de formação em quesito de se tratando de forças policiais. E na dúvida específica com relação aos cursos de formação, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, beleza que é difícil lidar com preso, porque você tem que lidar com familiar de preso, esposa, advogado de preso, e é um ambiente tenso, é pesado. A figura do agente federal de execução penal é a figura do Estado, do poder público, na frente do preso. É o primeiro contato que ele vai ter, bate de frente com o Estado, é o agente, que para ele representa o Estado. Então, tem essa carga de energia negativa, tem tudo isso, mas para aquele que é vocacionado, aquele que foi para cima mesmo, que quer um negócio, vai se adaptar, vai desenvolver esse tino, e vai para cima, porque a infraestrutura tem nesse quesito. Se há um ponto em concordância quando estamos debatendo essa questão da infraestrutura, é que o DEP tem uma infraestrutura muito boa mesmo. Beleza? Então, força na peruca aí, e você vai conseguir lidar com o preso sim, não deixa que isso te desmotive, e você vai curtir muito o curso de formação, vai curtir muito essa carreira aí, que ela tende a ser uma das melhores carreiras também, se tratando de forças policiais, pois agora, os agentes federais de execução penal são polícia penal, e posteriormente a carreira pode até virar de nível superior, e o salário melhorar consideravelmente, chegando perto do salário de um agente da polícia federal. Como exercer a função? Como eu já disse, essa dúvida que a pessoa pergunta, como eu vou exercer a função, vai depender muito para onde você for trabalhar quando estiver lá dentro, se for em uma atividade meio, em uma atividade administrativa, em uma atividade técnica, se for em uma atividade operacional mesmo, fazer uma escolta, se for em um grupo de intervenção rápida, quando houver um motim, e a escola de formação penitenciária, a ESPEN, ela tem toda uma gama de cursos ali, que o agente faz ali ao longo da sua carreira, e conforme ele for trabalhando em diversos setores, ele vai fazendo esses cursos para ter um melhor preparo para lidar com isso, pois se há um ponto muito positivo nesse quesito de prestar para o DPEM, é que o DPEM tem a infraestrutura necessária para esse enfrentamento a questão da execução penal, do cumprimento da pena, de lidar com criminosos de alta periculosidade e especiais no sistema penitenciário. Então, como exercer a função? Vai o agente que ele tiver aquela aptidão para trabalhar, por exemplo, em uma atividade técnica, de repente ele vai trabalhar em uma atividade de inteligência penitenciária, ele tem a opção depois de fazer cursos específicos na escola, e com o tempo ele vai pegando o macete de cada setor e é legal justamente isso, essa mobilidade, essa flexibilidade que o agente tende a conhecer diversas facetas ali da organização, da instituição, DPEM que é gigante, tem um organograma gigantesco. Então, exercer a função em si, lógico que com o tempo o cara vai vendo se ele se identifica mais com uma atividade ali mesmo, de custódia, de vigilância, de atividade que fica mais ali no cheiro do preso, mesmo mais perto, se é uma atividade de fazer uma muralha, se é fazer uma escota, mas no entendimento de todos, é muito variável isso. Então, quer dizer, o mesmo agente que está acostumado a fazer mais um trampo ali, digamos, de ficar dentro de um pavilhão, ele pode eventualmente ser chamado para fazer uma escota. Então, ele tem que estar disposto a isso, tem que estar pronto, tem que estar... Por isso que tem que ter essa proatividade e já saber meio que onde está entrando, porque depois não adianta, né? Não adianta chorar. Depois que está lá dentro, tem que ir para cima mesmo. E eu acredito que, pelas conversas que eu tive com o pessoal que é do DPEM, muitos gostam da função e não tem o que falar nesse sentido. Os caras realmente desenvolvem o tino e eles têm essa infraestrutura. Isso que é importante. Existe essa infraestrutura para esse enfrentamento, para essa problematização, para essa questão aí da execução penal. Beleza? Então, vai na fé aí, não fica se apegando a esses gatilhos aí, essa coisa, esses freios emocionais, psicológicos aí que ficam te assombrando à noite. Estuda, faz sua parte e vai para cima que lá as coisas vão acontecer. Beleza? Falando um pouco do curso de formação agora, que é ministrado na ESPEN, Escola Nacional de Serviços Penais, o CFT, curso de formação profissional, CFP, e esse curso funciona como a segunda fase do concurso. É uma fase eliminatória e classificatória, no qual o candidato será submetido ali a diversas matérias, diversas disciplinas, serão feitos testes físicos também. Ele vai ter um treinamento físico, ele vai ter um treinamento tático, operacional, com disciplinas que são voltadas para essa área da execução penal e são diversas disciplinas. Então, você tem desde escolta armada até curso para como lidar com a imprensa, até curso para intervenção rápida dentro do motim, até curso de armamento e tiro também, com carabina, com espingarda, curso de Desk Spark, que são aqueles dispositivos de armamentos não letais, os Taser, esse Desk Spark, tem o elastômetro, e tem todo tipo de tecnologia que você imagina que possa vir auxiliar na função. Ele já tem isso lá. O curso é muito tido como referência dentre um dos melhores cursos de formação profissional para carreiras policiais. Faz uso lado a lado com cursos da Polícia Federal e tudo mais. Nesse quesito, o candidato fica muito bem preparado. Porém, tem que se atentar que é uma fase do concurso. Então, ele vai ser classificado lá dentro, pode ser eliminado. Então, o cara tem que dar uma segurada, se dedicar direitinho, porque curso de formação não é fácil. Ele, por ter essa característica de ser eliminatório e classificatório, ele pode influenciar até mesmo posteriormente na sua escolha de vaga. E tem a questão também de que no curso de formação, o candidato recebe 50% dos vencimentos totais do início de carreira, o que ele vai ganhar, por exemplo, quando ele iniciar na carreira efetivamente, depois do curso de formação, que ele toma posse, ele ganha 50% desse valor enquanto ele estiver lá como uma ajuda de custo. Certo? Então, com relação ao curso de formação, não tem muito segredo. Vou até colocar aqui alguns dos cursos aqui que eu achei interessante, só para vocês ficarem um pouquinho com água na boca. Eu achei bem bacana ter tudo isso. Curso de Intervenção Tática em Ambiente Prisional, Módulo Intermediário, PF-CAT. Quer dizer, tem o Módulo Intermediário, Módulo Básico, para vocês verem que são cursos completos. Tem curso de Escolta Armada, Módulo Básico. Curso Básico de Inteligência Penitenciária. Curso de Sobrevivência Operacional. Curso de Media Training, como falar com a imprensa, como eu disse. Curso Básico de Operação de Aeronaves Remotamente Pilotadas, os Drones. Nivelamento de Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Força-Tarefa para Intervenção, de Motim. Curso de Técnicas de Intervenção para a GAEP. Grupo de Ações Especiais Penitenciárias. Aí você tem o grupo, que aqui nos presídios estaduais aqui em São Paulo a gente tem o GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápido, na Fundação Casa. Antigamente eles tinham, na FEBEM, o Choquinho. E no DPEM você tem o GAEP, que é Grupo de Ações Especiais Penitenciárias. E os caras têm cursos para fazer essas incursões, têm acesso a essas tecnologias de armas menos letais, que são essenciais para fazer esse trabalho com maior segurança, tanto para o agente como para o preso também. Com relação ao plano de carreira, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, dúvida um tanto quanto prematura, mas que é comum quando se trata de carreiras policiais, o agente federal de execução penal, ele começa como um agente de terceira classe. E aí ele pode chegar até a ser um agente de classe especial sênior. Dentro de cada classe, ele tem padrões que variam de 1 a 4, por exemplo, ele pode ser um segunda classe padrão 2. Então esses padrões, conforme ele vai galgando essas melhorias, obviamente ele vai tendo melhorias salariais também, como ele vai avançando. E isso também para ele ter acesso, digamos, a cargos de direção, assessoramento e chefia, que são cargos comuns que você tem dentro de organizações, de estruturas policiais. Por exemplo, o agente de execução penal, ele vai ser nomeado chefe de um determinado setor de inteligência do presídio Y. Ou ele vai ser nomeado chefe ali do GAEP, que é o Grupo de Ações e Intervenções Táticas. Então existem essas possibilidades de eles também terem essa melhoria de carreira, se tornando chefes, e até de direção mesmo, que é o cargo de direção, que na polícia, quando você tem um delegado que é diretor, é porque ele dirige um departamento todo. E no DPEM é a mesma coisa, um diretor vai dirigir ali todo o estabelecimento prisional naquele perímetro ali, aquela unidade do DPEM. Então é bem bacana esse plano de carreira, que se assemelha muito a um plano de carreira da PRF, que é uma carreira única. Logo, isso é um tremendo incentivo para o funcionário público que ingressa nessa carreira, pois ele sabe que, mediante aí o seu desempenho, o seu interesse, ele pode ter acesso a melhorias consideráveis aí na sua vida funcional. Muitas pessoas perguntam, eu terei que lidar com prisioneiros pessoalmente, cara a cara? Eu posso usar máscara? Olha, é bem complicado isso, pois normalmente, agente penitenciário lida com preso todo dia, pátio, convivência ali, os presos reclamam, solicitam as coisas, ficam pedindo as coisas, é por agente penitenciário que eles vão pedir. Então, tirando essa fase agora que está todo mundo de máscara devido ao coronavírus, é muito difícil você ver um agente penitenciário trabalhando de máscara para ele se preservar a esse nível. Alguns que, principalmente, quando você tem essa divisão num serviço penitenciário que nem aqui em São Paulo, nós temos tanto o agente de segurança penitenciário, que é similar ao agente de execução penal do DP, como você tem o agente de escolta e vigilância. O cara que é agente de escolta e vigilância, ele fica na muralha ou ele trabalha em escolta mesmo na rua, fazendo esse transporte de presos. Já o cara que é agente de segurança, ele trabalha no pátio mesmo, no pavilhão, fica ali nos fogos barracos, que a gíria é utilizada para as celas, ele fica ali naquele lead diário com os presos. Quando o cara trabalha, por exemplo, na muralha, na escolta, talvez ele até consiga, se ele, com o tempo, às vezes o cara vai relaxando, não vai querer usar máscara, alguns desses caras eu já percebi que usam. mas lá é muito difícil isso ser possível, porque você não tem essa divisão, então o agente, ele pode ter que fazer esses turnos de muralha mesmo, esses turnos mais de perímetro externo e ele também, pela natureza do cargo, por ser genérico, ser um agente mesmo, único, vez ou outra, ele vai eventualmente também ter que trabalhar dentro dos pavilhões, fazendo essa parte de segurança, mas que é mais próxima do preso. Então é muito difícil isso, trabalhar normalmente não, normalmente existe esse conhecimento mesmo, não tem nenhuma lei que obrigue ou que o agente trabalhe preservando assim a sua identidade, porém na prática isso é muito difícil de se ver acontecer, beleza? Então falando sério de situações que do DPEM que nós temos ciência que aconteceram, o pessoal, ah, existe ameaça, essas questões mais pesadas, existe sim, teve caso mesmo de ameaça, tem caso de, porque como eu já disse em uma outra situação, lá, por se tratar de ter uma infraestrutura melhor, mais consistente, o DPEM, ele tem esse histórico de nunca ter entrado no celular, eles são referências na escolta aérea de presos, nunca teve motim, então, quando você vê uma instituição penitenciária com essas características, existe um rigor muito grande e o preso, a figura do agente penitenciário é o primeiro contato que ele tem com o Estado ali, com a questão da pena, lógico que ele pode vir a ameaçar, isso é uma constante na vida do agente penitenciário, como qualquer agente de segurança pública está sujeito a isso, por estar lidando com transgressores da lei e eles ameaçam mesmo, então, lá não é diferente, então, cabe a pessoa que está prestando concurso já saber disso e que se a pessoa tiver vocação, quer fazer mesmo e gosta do negócio e se ela já sabe que é um ônus da profissão, não tem como fugir disso, a pessoa que quer ser policial, civil, militar ou policial penal, como é o caso do DPEM, está sujeito a isso e ou abraça ou corre, não tem muito o que fazer aqui, não tem meio termo nessa situação. uma parte muito importante, qual é o salário do cargo de agente federal de execução penal? Então, veja bem, o salário base dessa carreira, ele gira em torno de R$ 4.170,00, daí você vai ter uma gratificação de atividade de serviço, atividade de trabalho ou de execução penal, uma gratificação que gira em torno de R$ 1.401,60 e depois você tem R$ 458,00 de auxílio alimentação, como eu estou colocando aqui nesse quadro para vocês virem, quer dizer, gira em torno do bruto, vai dar um seis pau e pouco, tirando os descontos que sempre tem folha de servidores públicos, em média, um cinco pau e meio inicial por aí, mas tem depois, como eu já disse na outra dúvida com relação ao plano de carreira que você começa ali na terceira classe, chega até a classe especial sênior, tem os padrões, então esse salário a longo prazo ele tem uma melhora considerável, sendo que também a associação, o sindicato, já está em busca dessa carreira se tornar uma carreira de nível superior, aí se ela for para nível superior, mesmo agora que você entra em nível médio, o salário vai ser equiparado da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, é bem bacana, é uma carreira bem promissora para você considerar. Quais são as armas utilizadas pelos agentes federais de execução penal? Essa é a parte legal. Então, conforme o curso de formação que se tem hoje na escola de formação do curso de formação na academia, a ESPEN, eles têm o treinamento com o fuzil Imbel, que é o parafal 762, é uma das armas, vou colocar aqui a foto dele, tem também o treinamento com a .45 a Imbel, a 1911, monofilar, tem também a CBC Pump, a espingarda militar 3.0, 19 polegadas, essa espingarda é bem bacana, como eu vou colocar aqui para vocês virem, já é uma arma que foi desenvolvida com o máximo possível de tecnologias para a maior precisão, conforto e porte do agente, porque esse tipo de arma é bem usado mesmo, devido até a munição de elastômetro e essas outras munições que são possíveis de usar em uma espingarda, sem falar também no curso de Dex Park, que aí já são dispositivos que trabalham com eletricidade, que também essa questão do uso do Dex Park aqui no Brasil vem sendo regulamentado, eles já tem esse curso de treinamento que é de extrema importância na contenção de motins, na hora quando vira a cadeia, o termo policial, a cadeia está virando, então eles têm esses preparos, tem essa infraestrutura, tem esse armamento, sem falar do curso também, que eles têm desses cursos de intervenção em situações de gerenciamento de crise que são sempre sendo feitos na academia na ESP, em que eles têm que sempre estar fazendo esses cursos para aperfeiçoar, beleza? Então essa é a parte bacana. Uma das dúvidas mais pedidas, o pessoal mais fica assim, em parafuso, vamos lidar com o preso, qual que é o perfil do preso, qual que é o perfil do exame psicológico do agente penitenciário? Justamente, o agente penitenciário precisa de muita estabilidade emocional, o exame psicológico, ele é rigoroso também, porque ali você está lidando com os criminosos mais perigosos do Brasil, são criminosos que o Estado, os penitenciários estaduais não tiveram possibilidade de intervenção, ou seja, são prisioneiros, presos aí que já participaram de motins nos seus estados, muitos deles aí são líderes de facções criminosas. Esse é o perfil dos criminosos que estão no DPEM, além de outros criminosos com algumas características peculiares. Logo, o agente penitenciário, ele tem toda uma infraestrutura e um suporte para lidar com isso, existem diversos cursos na academia de formação posteriores que ele vai fazendo ao longo da sua carreira, mas sempre é tenso lidar com presos, com familiares de presos, com advogados, por isso que é essencial assim que o agente penitenciário seja uma pessoa muito focada, muito equilibrada e que seja realmente aferido esse exame psicológico, pois é muito importante o perfilamento nesse tipo de cargo, pois ele trabalha com situações realmente tensas. Como eu disse, conforme a Organização Internacional do Trabalho é uma das profissões mais perigosas do mundo, perdendo apenas para os mineradores, aqueles caras que trabalham nas minas.